Senhoras e senhores parlamentares, meus estimados agraciados, agraciadas, demais convidados, meus senhores e minhas senhoras, os que nos assistem pela TV Senado, nos acompanham pela Rádio Senado e os que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro dizer da minha emoção, emoção sim, alegria, porque aqui fala, não é apenas a senadora, representante do povo potiguar, mas aqui fala a professora. E mais uma vez, agradecer ao povo potiguar por tantas oportunidades que me deu, inclusive essa, de ver hoje um projeto de resolução de minha autoria, que institui a comenda de incentivo à cultura, Luiz da Câmara Cascudo, ter a sua primeira edição aqui no Senado Federal. Eu confesso, Daliana, que seu avô, enfim, é um homem que encantou, não foi só a sua província, não foi só Natal, não foi só o Rio Grande do Norte, o Nordeste. Seu avô encantou o mundo inteiro, e continua encantando. O fato é que, quando cheguei aqui no Senado Federal e descobri que o Senado Federal, acertadamente, tem iniciativas extremamente meritórias de homenagear aqueles e aquelas que contribuem para o desenvolvimento, contribuíram para o desenvolvimento do nosso país, seja na área do ponto de vista social, cultural, nas mais diferentes áreas. Por exemplo, o Congresso Nacional tem uma medalha para incentivar e homenagear aqueles que lutam em defesa da educação, que levam o nome, nada mais, nada menos, do que Darcy Ribeiro. O Senado, por exemplo, tem uma comenda para incentivar e reconhecer a luta das mulheres, que leva nada mais, nada menos, o nome de Berta Lutz. O Senado Federal, Paim, tem também uma comenda de valorização, de incentivo para promover a luta tão importante em defesa dos direitos humanos e merecidamente leva o nome de Dom Helder Câmara. E eu descubro que não tinha nenhuma iniciativa no campo da cultura. E aí digo, não, vamos apresentar uma sugestão para que o Senado também institua essa comenda. E não tive nenhuma dúvida, Odaliana, que quando eu tive essa ideia, a primeira coisa que veio à minha cabeça era exatamente a figura de Luiz da Câmara Cascudo. Então, esta é a primeira edição da comenda de incentivo à cultura Luiz da Câmara Cascudo, destinada a graciar personalidades, instituições ou grupos que desempenharam ou desempenham um papel relevante no fortalecimento da cultura, do folclore e dos saberes tradicionais no Brasil. Esta é uma forma de prestigiar a imensa obra do escritor, jornalista, historiador e folclorista, Câmara Cascudo. Fiquei emocionada. É que é considerado um dos maiores estudiosos do mundo no que diz respeito ao estudo da cultura popular e ao estudo do folclore. Não poderia deixar de registrar o imenso orgulho que tenho, na condição de representante do povo potiguar, de ter sido autora do projeto de resolução que instituiu essa comenda no âmbito do Senado Federal. Essa comenda que, de maneira muito simbólica, tem o nome de Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo dedicou-se ao estudo da história da cultura e do folclore brasileiros e publicou diversas importantes obras. Entre elas, Antologia do Folclore Brasileiro, 1943, Geografia dos Mitos Brasileiros, 1947, História do Rio Grande do Norte, 1955, Jangadas, Uma Pesquisa Etnográfica, 1957, Rede de Dormir, 1959, Nomes da Terra, 1968, A Vaquejada Nordestina e Suas Origens, 1974 e Antologia da Alimentação no Brasil, 1977. Sua obra completa engloba mais de 150 volumes. A matéria-prima de seu trabalho era o povo brasileiro. Ele estudava o homem a partir de suas histórias, das diferentes origens, dos romances, das poesias e, principalmente, do folclore. Para os estudiosos de Câmara Cascudo, seu grande e singular mérito foi o de fazer um vasto trabalho de documentação de micro-realidades ao longo de décadas de ação. Um trabalho que resultou em vasta contribuição para a reflexão de muitos pensadores brasileiros. Câmara Cascudo nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 30 de dezembro de 1898, e faleceu também em Natal, dia 30 de julho de 1986. Sua obra, no entanto, permanece viva. A Comenda de Incentivo à Cultura Luiz da Câmara Cascudo representa uma homenagem póstuma a esse grande brasileiro. O Conselho da Comenda de Incentivo à Cultura Luiz da Câmara Cascudo, composto por um representante de cada partido político com assento no Senado Federal, nesta primeira edição, deliberou por conferir a Comenda a Antônio Francisco, meu querido poeta sonhador, potiguar, a Nelson da Rebeca, ex-cortador de cana, músico e compositor do Estado de Alagoas, que daqui a pouco vai encantar todos nós com a sua rabeca, a Nilson, querido amigo Nilson Rodrigues da Fonseca, empresário, produtor cultural nas áreas de cinema, teatro e televisão, e ex-diretor da Ancine. A Pedro, olha o Pedro aqui, ator com síndrome nidal, que vem superando preconceitos e expondo, Pedro, seu talento na televisão, no teatro, muito legal ter você aqui. E a Câmara Brasileira do Livro, meu querido Torelli, que merecidamente recebe essa comenda e a alegria de ter tido a oportunidade de fazer a sugestão, pelo reconhecimento que eu tenho do papel extremamente relevante. Digo isso porque fomos parceiros durante um bom período. Eu, inclusive, que coordeno aqui a frente parlamentar mista em defesa do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca, dizer, então, da enorme alegria de ver a Câmara Brasileira do Livro, presente já nessa primeira edição, recebendo a comenda Câmara Cascudo, pelo papel muito relevante que vocês têm desempenhado na promoção do livro e da leitura no nosso país. E ao Museu da Agente Sergipana, senadora Maria do Carmo, esse protagonismo, porque, inclusive, é o primeiro museu interativo, enfim, do Nordeste. Bom, mas o Conselho deliberou para homenagear também, em memória, grandes figuras. Mais uma vez, me permita o Chão Potiguar aqui presente. Porque, em memória, nós vamos homenagear hoje Deiflo Gugel, um dos ícones, um discípulo de Cascudo, portanto, um grande folclorista do Rio Grande do Norte. Aqui também outra homenagem merecida, sugestão do senador Lazier, em memória, João Carlos Dávila Paixão Cortes, radialista e pesquisador da cultura gaúcha. E Romualdo Rosário da Costa, sugestão da senadora Lídice, mais conhecido como mestre Moa do Catendê, capoeirista, baiano, que foi vítima, nesses tempos, de intolerância política que nós estamos vivendo. Por isso que é tão importante falar de Cascudo, né, Daliana? Porque é falar de livros, é falar de cultura. Mas, enfim, por fim, na pessoa da filha de câmara, mais uma vez, eu vou ter que fazer um registro aqui, viu? Até para, porque aí realmente, aqui foi um equívoco, enfim, da assessoria, porque evidentemente, Daliana, ali no Rio Grande do Norte há muitos anos, né, sabe do apreço que tenho por você e por toda a família e sei que você não poderia ser filha de Cascudo, né, você é neta, embora é uma filha também, duas vezes, exatamente, perfeito. Mas, na pessoa da neta de câmara Cascudo, Daliana Cascudo, aqui presente, gostaria muito de agradecer aos integrantes do Conselho da Comenda de Incentivo à Cultura, Luiz da Câmara Cascudo, e de homenagear todos aqueles que hoje recebem a comenda, convidando agora o poeta popular cordelista Antônio Francisco, o nosso querido sonhador, para aqui trazer a sua poesia. Muito obrigada.